Existem pessoas que é muito bom você ter por perto. Dizem que você é mais ou menos o resumo das cinco principais influências cotidianas da sua vida. Se você se cercar de pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas proativas, a tendência natural é que você também se torne um deles. É muito importante, na nossa caminhada cristã, escolhermos corretamente quem vai frequentar nossa casa, quem vai nos aconselhar, para quem nós vamos contar nossos segredos, com quem nós vamos repartir nossas dúvidas. E hoje eu quero pegar um caso aqui na Bíblia que é bem emblemático. Vocês se lembram quando Absalão, filho de Davi, ele quis matar Davi e roubar o trono de Davi? Havia dois conselheiros, havia dois conselheiros muito importantes, Aitofel e Uzai. E Aitofel, ele tinha uma sabedoria assim, impressionante, impressionante. E Uzai também. E Aitofel ficou do lado de Absalão. Sabia disso? E Uzai ficou do lado de Davi. E os dois deram conselhos para Absalão. E eles escutaram Uzai e não Aitofel. O conselho da Aitofel era bom para matar Davi. Olha só que interessante. Você não conhece essa história? Ela está em 2 Samuel, no capítulo 16 e 17, tá? A gente vai ler o verso 14 do capítulo 17 de 2 Samuel, que diz o seguinte. Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai e o Arquita melhor do que de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Olha o perigo de um conselho bom e o perigo de um conselho mau. Absalão era mau. Absalão queria matar o próprio pai. Queria roubar o trono do pai. E ele escuta o conselho de Aitofel. E Aitofel dá o conselho certo para o objetivo de Absalão. Mas Uzai era como se fosse um agente infiltrado de Davi. E ele muda, ele dá um outro conselho. E Absalão e todos os que estavam com ele falaram, ah, o conselho de Uzai é mais sábio. E aí eles não sabiam, mas Deus estava frustrando tudo. Olha a importância de um conselho. Veja, existem conselhos que são errados. As vezes você está pedindo um conselho para alguém e ele te aconselha errado. É um problemão. Cuidado, você define o teu conselho pelo conselheiro. Cuidado, porque um conselho errado pode gerar desgraça. Agora existem conselhos maus. Então veja, tem o conselho errado. A pessoa está tentando acertar e ela erra. Ela está tentando te dar um conselho, mas é frustrante o resultado. O resultado não vai ser satisfatório. É um problema. Um outro problema é quando o conselho é mau. Quando a pessoa arquiteta a maldade contra você. Aí é pior ainda, hein, gente? Aí é desesperador. Pensa se não é desesperador. Por isso, cuidado com as pessoas que você tem ao seu redor. Aí você precisa estar atento a isso. Certo? Então a primeira pessoa, a primeira classe de pessoas que você precisa ter perto de você. Pessoas que amam Jesus. Perceba que eu não disse que você tem que ter padre perto de você, nem pastor perto de você, nem ancião, nem presbítero perto de você. Eu não disse que você tem que ter o pessoal da igreja perto de você. O que eu disse? Você deve ter perto de você pessoas que amam Jesus. As pessoas que amam Jesus não são perfeitas. Mas elas amam Jesus. E isso faz toda a diferença. Quando você se cerca de pessoas que realmente amam Jesus, elas não vão querer fazer mal a você. Elas vão querer fazer sempre o bem, porque elas amam Jesus. As pessoas que amam Jesus de verdade, de verdade, elas vão sempre ser uma boa influência para a tua família, para os teus filhos. Pessoas que amam Jesus. Procure essas pessoas. Procure essas pessoas. Se cerque dessas pessoas. Pessoas que não tenham interesse no teu dinheiro, na tua influência, no lugar onde você mora. Pessoas que amam Jesus, busque esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Essa é a primeira classe de pessoas. Quem eu gostaria de ter como meus amigos, quem eu gostaria de ter como meus amigos? Os que amam Jesus. Um pode ser quietinho, o outro pode ser falador, o outro pode ser rico, o outro pode ser pobre, o outro pode ser inteligente, o outro pode não ser. Não importa. Isso aí é periférico. A centralidade de quem eu quero ter por perto é essa pessoa ama Jesus. Ela está querendo acertar em Jesus. É assim que a gente escolhe amizade. Não é porque é parente. Não é porque é vizinho. Não é porque é amigo do amigo. A gente escolhe as pessoas a partir de Jesus. Essa pessoa que é sua melhor amiga, seu melhor amigo. Essas pessoas que estão frequentando a sua casa e que você está indo nas festas de aniversário, aqui e ali, acolá, amam Jesus. Essas pessoas que você se relaciona na igreja, amam Jesus? Ou fofocam dos outros? Gente, se você soubesse o tamanho do hálito maligno e da caveira que é a fofoca, falar da vida dos outros, falar dos erros, falar dos problemas, dos pecados, isso é extremamente diabólico. Então, a primeira classe de pessoas que você, que está aqui no Boa Tarde Jesus, que você vai ter por perto, pessoas que amam Jesus. Você já está inscrito no canal? Espero que sim, seja bem-vindo. Se não me conhece ainda, meu nome é Ivan Sarayva, já se inscreve no canal. Tem um botão vermelho enorme aqui embaixo, inscrever-se, baixo do vídeo. Depois você clica no sininho, certo? Que é o das notificações, clica ali e depois na palavrinha todas. É muito importante você ativar o sininho. Tem gente que é inscrita no canal, mas não ativou o sininho. Aí reclama aqui para a gente, ah, mas não estou recebendo, não estou recebendo o vídeo, não estou recebendo as meditações. Você tem que clicar aqui sempre, inscrever-se, clicar no sininho e depois na palavra todas. Porque daí o YouTube vai mandar para você sempre o Boa Tarde Jesus, as meditações escritas, se você é membro do canal, o Bom Dia Jesus, o Boa Noite Jesus, vai aparecer no teu celular. Se você puder assistir na hora, você assiste. Se não pode, você assiste em outro momento, sem problema nenhum. Mas é muito importante você estar inscrito e ativar o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo. Se você tem um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários. Nós vamos orar, vamos interceder por você e pela sua família. Essa é a primeira coisa, ter pessoas que amam Jesus perto de mim. Ivan, mas como é que eu vou saber se essa pessoa ama Jesus? Ah, meu amigo, Jesus Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o fruto dessa pessoa? Ela fala mal dos outros? Ela é egoísta? Você sente inveja perto dela? Ela é crítica o tempo inteiro com outras pessoas? A gente, quem está perto de Jesus, vai sendo purificado. O seu semblante é diferente, o seu olhar, a sua leveza. O indivíduo está sempre espiritualmente preparado para poder servir, obedecer, ajudar. Essa é a primeira classe de pessoas que você deve ter por perto. Pessoas que amam Jesus. Segunda, segunda classe, né? Pessoas que encorajam você nos seus sonhos. Tem gente que tira sarro da gente, né? Verdade é essa. Tem gente que não acredita nos sonhos. Sabe, me lembro de uma vez ter acompanhado a história de uma garota, que ela começou fazendo o curso de fazer sobrancelha, etc. Ninguém dava nada. Começou fazendo as amigas, a família. Foi fazendo, foi fazendo. Depois ela foi aprendendo a fazer unha. Depois ela foi fazendo aquelas unhas de plástico, não sei se é silicone, acrílico, sei lá o que, vai colocando. E ela foi trabalhando, ela foi fazendo de graça. As amigas, os amigos. E lógico que no começo não saía perfeito. Não saía profissional. Ela era uma amadora. E muita gente tirou sarro, né? Muita gente falava assim, nossa, quando a unha estava feia, fez a unha na fulana. Ha, 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 ha. Hoje ela é uma baita de uma empresária. A clínica dela, chiquetérrima. Gente da alta classe vai lá fazer sobrancelha e querem fazer com ela. Tem várias que fazem para ela. Mas sabe, infelizmente existem pessoas, na nossa família mesmo, às vezes dentro de casa, que não acreditam na gente. Que não acreditam que é possível. Já imaginam se você chegar e falar assim, olha, eu vou abrir uma importadora e uma exportadora. O que é que da tua casa vão falar para você? A hora que você fala assim, olha, eu vou abrir um canal no YouTube, eu vou virar um YouTuber. Quem que vai te apoiar? Quem que vai sonhar junto com você? E quem que vai te dar, tirar sarro, dar risada? Queira ter perto de você pessoas que acreditem em você. Não necessariamente nos teus sonhos, mas que acreditem no teu potencial, que acreditem. Sabe, talvez na tua casa ninguém tenha feito faculdade e você queira fazer, queira ter perto de você pessoas que incentivem você. Sabe, eu gosto muito de me relacionar a pessoas que têm inteligências diferentes das minhas. Por exemplo, eu não tenho inteligência musical. Impressionante como a mente, a estrutura de quem é musical, tem coisas funcionando em alta rotatividade que a minha não tem. Eu não sou uma mente matemática. Impressionante como quem é da área de exatas tem um raciocínio diferente do meu. Eu admiro. O artista, aquele que desenha ou que pinta, aquele que faz escultura, ele tem partes do cérebro dele desenvolvidas que a minha não tem. Por exemplo, eu vejo essas arquitetas assim de interiores, elas veem uma casa inteira, parede branca. elas conseguem viver aquilo tudo preenchido. Eu não consigo. Tenho nem ideia. Não consigo. Mas elas conseguem. Eu gosto de me relacionar com pessoas que eu possa admirar. Porque eu vou crescendo, eu vou aprendendo, eu vou observando. Eu não sou matemático, eu não sou cantor, eu não sou pintor, eu não sou escultor, eu não sou decorador. Mas quando eu me relaciono com pessoas com inteligências diferentes da minha, um indivíduo que tem uma inteligência mecânica, que conserta as coisas dentro de casa, que busca soluções. Eu tenho um amigo, José Vomero, que ele fez uma sauna dentro do banheiro dele, sozinho. Ele criou um cinema dentro da casa dele, pegou metade da garagem dele e fez um cinema. E olha, maravilhoso. esse tipo de inteligência, ele tem capacidade de criar, de construir, de reformar, de entender de elétrica, de mecânica, como se... Olha só, eu não tenho esse tipo de inteligência. Eu gosto de que pessoas estejam ao meu redor que possam trazer algo para mim e que eu possa trazer algo para elas. Quando eu ouço as histórias delas, quando eu vejo um indivíduo que é muito bom em negócios, falando de negociação, eu fico ali aprendendo. Eu não quero ter gente desanimada do meu lado, gente que não quer nada com nada, gente que é folgado, gente que deixa estar para ver como é que fica. Não quero esse tipo de gente comigo, quero outro tipo de gente. Quero gente de coragem, quero gente que vibre, quero gente que sonhe, quero gente que acredite em mim, que acredite nelas e que eu possa contribuir para a vida delas e que elas possam contribuir para a minha, porque a vida é uma troca. Agora, se você está só andando com a turma do bar, daqui a pouco você está bebendo. Se você está andando com a turma do futebol, daqui a pouco você está jogando futebol. Se você está com a turma da igreja, daqui a pouco você está na igreja. Você tem que saber com quem você está andando. Se todo mundo nesse grupo está fumando maconha, daqui a pouco você vai fumar maconha. Agora, se todo mundo está estudando, está fazendo faculdade, todo mundo está correndo, daqui a pouco você está, opa, acho que eu podia fazer uma faculdade também, acho que eu podia voltar a estudar, acho que eu podia correr e depois acho que eu podia ir atrás. Entendeu? É outra pegada, é outra história. Isso eu acho muito significativo e importante. Terceira classe de pessoas que eu acho que você tem que ter aí, alguém que esteja com você nos momentos bons e nos momentos maus. Não pode ter gente que só aparece nos momentos maus, nome disso é abutre. Cuidado, tem gente que quando você está com câncer, aí aparece, aí vira amigo, que gosta da carcaça. Quando você está com um problema, ele aparece no problema, ele não quer te ajudar, ele quer saber do babado. Cuidado com gente que só aparece nos momentos maus. Também cuidado com gente que só está com você nos momentos bons. De vitória, de festa, de churrasco, cuidado com esse tipo de gente. A gente tem que ter amigos que estejam com a gente nos momentos maus e nos momentos bons. Nos momentos onde nada acontece, nos momentos que tudo de bom acontece, nos momentos que tudo de ruim acontece. Isso chama-se amigo, isso chama-se amizade. O indivíduo está com você, ele gosta de você, ele quer o melhor para você, ele se importa com você. Por isso que não existe essa história de ter dezenas de amigos, não, gente, amigo, amigo, como eu estou falando aqui para você, é dois, três, quatro, cinco, e olha lá no decorrer da vida inteira. Não é fácil de achar, não. Não é fácil de você encontrar pessoas que tenham essa postura, não é fácil. entenda isso, ponha isso no seu coração, coloque isso. Então, a gente tem poucos amigos, mas que servem para a vida toda, e você vai ser esse amigo e ele vai ser esse amigo, e é uma troca que precisa acontecer o tempo todo. Você quer ver a quarta classe de pessoas que você tem que ter na sua vida? é gente que tem a capacidade de te criticar em amor. Não é o cara que é crítico, é o cara que faz o contrapunto. Então, veja bem, calma lá, o cara que só aprova o que você faz, não quer o teu bem, quer o teu mal. Ah, estou pensando em comprar uma casa, vou comprar uma casa para investir? Ah, não, não sei, apareceu ali uma oportunidade. Não, mas será que é uma oportunidade mesmo? Será que não está caro? Aí, esse teu amigo ele vai, ele faz uma pesquisa de mercado, ele olha e fala, ó, cara, isso aí está caro, essa casa está cara, você está achando que é uma oportunidade? Não, mas você está fazendo essa referência, olha essa aqui, ó, essa aqui, assim, assim, assado, acho que não é bem aí, não é por aí. O amigo que ama você, ele vai ver que você está indo investir em criptomoedas, você está indo atrás de uma pirâmide aí, achando que o negócio da China, você vai se lascar, ele vai falar assim, ó, cuidado, cuidado, isso aí pode dar problema, não vai por aí não, vai pelo outro caminho. Então, um amigo de verdade, uma amiga, é aquele que faz contraponto, mas não é contra você, é a teu favor, amor, porque a gente não é dono da verdade, quantas vezes você já errou e eu já errei, fala para mim, quantas vezes, inúmeras, milhares de vezes, mas, porém, contudo, todavia, a gente precisa parar, refletir, analisar, reestruturar algumas coisas, quando alguém fala em amor, e olha, eu vou dizer para você, o conselho de quem muito ama, o conselho de um amigo sincero, é sempre positivo, repara nisso, ora, reflete, pondera o que esse teu amigo falou para você, isso é muito importante, isso é significativo, então, você já entendeu, pessoas para ter perto de você, pessoas que amam Jesus, também ter por perto, alguém que acredite nos seus sonhos, que acredite no teu potencial, que queira ver você se desenvolver, avançar, crescer, sabe, eu tenho percebido, que as pessoas até querem ver você bem, elas só não querem que você esteja melhor que elas, entende isso? Lógico que isso é meio inconsciente, inconsciente, mas as pessoas, elas te apoiam, você está lá embaixo, elas vão te ajudar, vão te apoiar, mas, quando você fica igual, quando você supera, aí, aí é um pouco diferente, cuidado, você precisa cuidar, para ter as pessoas certas ao seu redor, para que haja, vitória, para que haja sucesso, para que haja alegria, para que você possa ser tudo aquilo que Deus sempre sonhou para você, outro aspecto importante, a gente está fazendo o resumo aqui, alguém que esteja com você nos momentos bons e maus, nunca aqueles que só estão nos bons, nunca aqueles que só estão nos maus, bons e maus momentos, por último, alguém que te critique em amor, que te corrija em amor, que faça o contraponto, procure andar com essas pessoas, viver com essas pessoas, procure aprender com essas pessoas, todas as vezes que eu tive que montar uma equipe de trabalho, eu procurei pessoas com inteligências diferentes das minhas, e mais inteligentes do que eu, porque para ser igual a mim, não precisa, preciso de pessoas melhores, aí a gente cresce, aí a gente se desenvolve, entende? Deus, Ele quer o teu bem, Deus é um bom conselheiro, aliás, Ele tem sempre a palavra certa, no momento certo, você precisa de um bom conselho, busque na palavra do Senhor, leia esse livro, todos os dias da sua vida, todos os dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e sábado, leia, Deus falará poderosamente na sua vida, você vai aprender tantas coisas, e você vai estar em contato com o eterno, aqui, nesse livro, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, os seus sonhos, os seus planos, e que a cada dia, você cresça em conhecimento e graça, diante de Deus e diante dos homens, olha, eu quero agradecer a todos os membros do canal, você que já foi membro ainda, e já foi membro, e quer voltar a ser membro, é bem fácil, é só você reativar sua assinatura, todos os dias, às oito horas da manhã, chega a meditação escrita, para todos os membros do canal, essas meditações não são transcrições do que eu falo, é algo separado, onde eu escrevo a meditação, e eu envio todos os dias, às oito horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e que prazer, que alegria, ver o resultado dessas meditações, lógico, todo mundo aqui, que está aqui, gosta dos vídeos, compartilha os vídeos, deixa like no vídeo, é muito bacana, mas existem outras maneiras de Deus falar conosco, e uma delas é através da escrita, e quando eu vejo as pessoas lendo as meditações, e dizendo assim, olha, caiu como uma luva, era exatamente o que eu precisava ler hoje, é a unção de Deus, para cuidar de você, não é porque eu sou melhor não, e aí, ah, Deus usa o Ivan, não tem nada disso, Deus usa o Paulo João, a Paula, a Roberta, a Verônica, Deus usa todos nós, quando um sermão, ou uma meditação escrita, ela, você sente que é pra você, Deus está cuidando de você, o abençoado é você, então, é carinho de Deus, é presente de Deus na tua vida, então, quando eu vejo assim, olha, essa aqui, nossa, essa meditação foi pra mim, é Deus cuidando de você, é Deus protegendo você, é Deus dizendo, eu estou de olho, eu sei que você está passando, não vou te abandonar, não vou te descuidar, mas é lógico, essas meditações, elas são uma forma que eu tenho, de agradecer, aqueles que apoiam esse canal, então, se você quiser se tornar membro, você nunca foi membro, não sei se você percebe aqui no chat, nos comentários, aparece gente que tem, uns bonequinhos diferentes, quando comentam, é um bonequinho, assim, um bebezinho, depois um chocolate branco, um jacaré, um remador, tem um monte de coisa, esse é o tempo que a pessoa está, aqui apoiando, fazendo parte do ministério, então, se você quiser, receber esses emojianzinhos, se você quiser, receber as meditações escritas, todos os dias, no final, aqui agora, já no final, logo depois da oração, vai aparecer um card enorme, aqui na tela, sobre seja membro, clique ali, você vai entender melhor, o clube de benefícios, e você vai poder, tá bom, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, e a sua família, seja muito bem-vindo, sempre, aqui no Boa Tarde Jesus, e eu te convido agora, a juntos orarmos ao Senhor, bondoso Pai, obrigado, por tantas bênçãos, obrigado, porque o Senhor cuida, de cada detalhe, da nossa vida, e o Senhor se preocupa, para que tenhamos, boas amizades, pessoas certas, ao nosso redor, nos ajudarão, na caminhada cristã, por isso Senhor, se existe um falso amigo, se existe alguma pessoa, que tem feito de tudo, para nos derrubar, com tanta sutileza, que a gente nem percebe, por favor, que o teu Santo Espírito, nos revele, para que possamos, nos separar, de pessoas más, e estarmos, com pessoas boas, ao nosso redor, nos ajude, a também, sermos uma pessoa boa, agradável, que ame ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, querido Pai, nós queremos colocar, tudo em tuas mãos, nossa vida, nossa família, permaneça conosco, querido Pai, hoje e sempre, em nome, por amor de Jesus, amém, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, te vejo hoje, hoje a gente tem encontro marcado, aqui mesmo no Youtube, no Boa Noite Jesus, às oito horas da noite, um grande abraço, e até lá.